E tem mais sucesso pra mostrar da curtinha roxar É a nova onda do momento É a onda do descer e do subir É mais ou menos assim Dá um show! Oi! Para ver todo mundo roxando Mata roxa! Chegar em mim, Ana, você vai se ligar Preste muita atenção no que eu tenho pra mostrar Você vai gostar da dança, pode esperar pra ver Pare um pouco dessa onda de mexer e re-mexer E se quiser dançar comigo, meu bem, chega pra cá É o Latitude 10 que agora vai te ensinar Se todo mundo fez a onda do mexer Vou te mostrar agora a onda do descer Descer! Todo mundo vai descer! E todo mundo vai descer! Subi, subi Sobe a ordinaria, sobe a ordinaria Subi, subi Agua, peixe, eu quero ver Descer! Todo mundo vai descer! Agora vai, tem que descer! Subi, subi Sobe a ordinaria, sobe a ordinaria Subi, subi Chegar em mim, menina, você vai se ligar Preste muita atenção no que eu tenho pra mostrar Você vai gostar da dança, pode esperar pra ver Pare um pouco dessa onda de mexer e re-mexer Se quiser dançar comigo, meu bem, chega pra cá É o Latitude 10 que agora vai te ensinar Se todo mundo fez a onda do mexer Vamos fazer agora a onda do descer Descer! Todo mundo vai descer! 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 Mais uma vez, eu quero ver Tudo vai ter Descer! 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 Subi Descer! Depois e tá Descer! Descer! Subi Descer! Descer! Eu disse, hein! Eu disse! Todo mundo vai aprender agora com a lã! Vamos nessa! Se quiser dançar comigo, eu nem chegar pra cá É o Latitude 10 que agora vai te ensinar Se todo mundo fez a onda por mexer Vamos fazer agora a onda do descer Desce, vai, desce, 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 desce Que que é isso? Que que é isso? Desce Vai, ordinário Isso, vira de corte agora e vai descer Descer Que que é isso? Descer Agora vai ter que descer Somia, só presente, arra Vir de pra parar Mãozinha, balança, 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 balança Vai arrochando, maninha, até o chão Remexe a bundinha, me mata de tesão Vai arrojando manhinha até o chão E mexe a bundinha, me mata, agora desce, vai Oh, desce, desce, desce Desce, mamãe, oh, sobe, sobe, sobe Não se acanre, oh, desce, desce, desce Desce, mamãe, oh, sobe, sobe Latitude, dá Não se acanre, oh, desce, desce, desce